E o Ver Mais veio conferir o brand educacional da Faculdade Alvorada. Quem vai conversar comigo é o reitor da Faculdade Alvorada, José Filho. Bom, uma manhã linda, um café lindo, para receber alguns convidados para falar um pouquinho da Faculdade Alvorada. Bom, esse é um ano muito especial para a Faculdade Alvorada, porque nós estamos lançando um novo campus. Além da nossa sede na Avenida São Paulo, nós alugamos um novo prédio que está sendo reformado, que é o do antigo Shopping Mercosul. Então, a instituição passa a ter uma sede nova, com mais de 14 mil metros, e que vai ser o nosso ponto de partida para a abertura de novos cursos. A partir dessa sede, nós já fizemos o pedido de sete novos cursos, E a nossa intenção, nos próximos cinco anos, é partir dos 11 cursos atuais para 32 cursos. Também já está com o vestibular, que já está agendado, não é, Ritor? Isso, nós já estamos com as inscrições abertas para o nosso vestibular. E nós estamos com um programa muito interessante de responsabilidade social. Porque hoje, a instituição de ensino, ela tem que ter um compromisso com o aluno e com o acesso à educação. Então, nós estamos oferecendo um programa de bolsas para que aquele aluno que tem, hoje, dificuldade de ter acesso ao ensino superior, possa ter acesso para uma instituição de qualidade a um preço justo. E também tem os cursos de pós-graduação que a Faculdade Alvorada oferece. É, hoje a instituição, ela oferece cursos na área de gestão, na área de saúde, na área de direito, e também como oferece alguns cursos de educação à distância, na área de gestão e na área de educação. E, então, em 2017, provavelmente já vai estar pronto o novo campo? Sim, a nossa ideia é que ele comece as atividades de aula em fevereiro de 2017. Eu estou agora também com o professor Josia Silva, que vai falar um pouquinho para a gente do intuito, né, desse brand educacional. Então, na verdade, a ideia de reunir hoje o pessoal aqui no hotel é, realmente, primeiro, concentrar as cabeças pensantes de Maringá. Então, nós temos aqui diretores, coordenadores de escola, e hoje a gente tem o intuito de lançar para eles um programa que nós criamos de instrução para os alunos do ensino médio. Então, primeiro, a gente criou um programa que é o Encontro Enem, que vai acontecer a segunda edição agora, em 28 de outubro, tá? A ideia do Encontro Enem surgiu quando a gente identificou que quase meio milhão de brasileiros ficou com nota zero no Enem no ano passado. Então, é um problema. Nós, enquanto uma instituição de ensino sério, pensamos, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar esse índice. Então, nós criamos um Encontro Enem com aulas preparatórias para que o aluno de Maringá possa se dar melhor na prova, né? E a gente criou também uma sequência de palestras profissionais para que esse aluno, ao escolher a sua carreira, escolha de maneira consciente. Encontro Enem com aulas preparatórias para que o aluno de Maringá possa se dar melhor na prova, né?